Paz e bem. O Brasil tem uma rica contribuição a oferecer para a economia de Francisco. Uma tragédia social e econômica, ecológica, ambiental e de recursos minerais ocorreu em 25 de janeiro de 2019. Brumadinho é agora estado de alerta, de cuidado e de discernimento. Neste sábado, dia 25, um ano após o drama do rompimento da barragem, com os rejeitos da mineração no Córrego do Feijão, as comunidades de fé são convidadas a uma romaria. Foram 272 vítimas fatais e danos ambientais de imenso impacto. Um importante momento de oração e partilha no horizonte da promoção da ecologia integral e em solidariedade às vítimas de Brumadinho. A primeira romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte pela ecologia integral a Brumadinho está no contexto global da economia de Francisco. É o cuidado da casa comum. Isso é urgente, imediato e fundamental. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida de Televisão.